Entendido Gente, começando mais uma ouvidão Take your bow. Bow? Enough muttering to that plaything. We descend to the valley now. Follow. The wilds can be dangerous, Aloy. You will need to stay close and do as I say. I know. Now, you're still scratched up from that fall you took yesterday. So let's start there. Take this medicine pouch. I'll show you how to fill it. You see this plant over here? It's called Salve Brush. Come, gather its berries in your pouch. Guys, continue. Aloy, come now. Gather the berries. I told you. Gather the berries. Good. Now eat the berries. They may taste bitter. But they could save your life. Always keep your pouch full of medicinal berries. Flowers and plants. Where are we? This valley is just a part of all mothers' embrace. Embrace. The Nora tribe watches these lands. And keeps out the most dangerous machines. Usually. further down river, we'll find a herd of machines, and I will teach you how to hunt. Are they dangerous? All machines are dangerous, Aloy. Their power must be respected. But I will be beside you. ot Aloy, a machine is coming. Crouch and follow me into the tall grass. O que é? Agora, se mantém. Não, Aloy. Estão chamados de veja. Você deve aprender a evitar o seu olhar. Se você for survive no rosto, eu vou mostrar você. Ouça bem, e faça o que eu faço. Não, Aloy. Estou tranquilo. Espere para passar. Agora, se mantém baixo. E me siga por lá. E me siga por lá. Não, não. Não, não. Não, não. Deixe ela passar. Não, não. Não, não. Vá para lá. O mais rápido que você se mova, o mais quieto que você será. E a camada de camada é mais quieto do que a camada. Espere para lá. Espere para lá. Espere para lá. Espere para lá. Você está bem. Eles não veem ou ouviram você. Agora, se mantém perto. A herd deve estar em frente. Espere para lá. Espere para lá... Quem é isso? Espere para lá. Mas por que ele está lá? Ele está rindo em nós. Dev! Volte para onde você está! Dev! Onde você está? Ignore ele. Nós somos outcasts, e ele é da triagem. Talvez ele não goste da triagem. E ele é um fã. Venha agora. Vamos encontrar aquele herd. E seguire-se. E aí. Vá vocês? Eles dizem o série. Por que você pôde todos eles? Para mostrar como algumas máquinas se atingirem facilmente se eles detectam você, e vão fugir. Eles estão melhorando com a stealth. Não se preocupe. Nós vamos com eles mais longe da vália. Você vai ver. Agora, eu quero que você encontre algumas caixas que encaixem a mão de sua mão. Por que? Faça o que eu digo, Aloy, e coloque as caixas. Eu vou mostrar como usar elas. Bom, é isso. Isso vai ser feito. Fala. Aloy, vim agora. Aloy, por aqui. Onde está a árbol. Tudo bem, é hora de colocar algumas caixas. Mas as caixas não podem machucar as máquinas, certo? Não, mas elas podem distrair-los. Traçam-los em caixas. Como aquele caixas lá embaixo. Deve ser lidado, ou vamos ensinar a árbol e enviar-los antes de chegarmos na área. Ensinar-los? Como? As máquinas falam com os outros, Aloy. A menos que eles estão silenciados. Agora, você estarei aqui na caixas. No meu sinal, coloque as caixas e traçam o caixas lá embaixo para mim. Espera para o meu sinal. Alon, coloque-lo dentro de mim. Alon, coloque-lo dentro de mim. Não, não, não. Arveste a kill, para que eu possa te ensinar como fazer arros. Boa. Agora, coloque stalks de árvore de as plantas lá. O pulo da árvore de as plantas lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Good. You'll never run out of arrows if you know how to craft what you need. Let's put those arrows to use. Follow. Here. Stay low on the grass and be quiet. It's time to make your first kill. Strider. One of the weaker machines. But even a weak machine can kill a hunter. If she's careless, you must study the pain. Its hide is thick, but there are spots where it is vulnerable. Like its eye. And you guess another. There's a cadastro on its back. Is that a weakness? Ships. How did you guess that? The device. It showed me. That play thing? Stop playing. AIM FOR THE EYE. Keep firing. AIM FOR THE EYE. AIM FOR THE EYE. AIM FOR THE EYE. You did well today, but you have much to learn. Tomorrow, we train again. What was that? That boy. The one running the brave trails. Follow me, Lloyd. Quick. But let's take your own bike. Early on. Yesterday, we're going out of the creek. Freefulもs it runs out. Realire. 嫌い everything's completely fallen out. Of course. I'm fine. I'm fine o'clock. I'm fine o'clock. I'm fine myけど. While I'm fine, we're going. I'll adjust your schedule. You'll have a little layouts. Bye. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?